Eu sou o Miguel Braia. E eu sou o Antônio. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui, Tânio. Você já jogou basquete alguma vez na vida? Nunca. Então hoje vai ser a tua primeira vez. Vai. O jogo vai ser assim. Vai ser três chances. Uma de cada um. Três vezes. E quem ganhar, o que vai ganhar, Tânio? Uma caixa de cerveja. Tá apostado. Vamos moer esse, Antônio. Acertou! Uma zero. Agora vai eu. Já tô na desvantagem. Quase. Então vamos lá, né? Segunda chance. Errou! Agora a chance da empatar. Deixa a marcha. Errou! A última tentativa. Tá no um a zero. Ah! Entrou e saiu. E no tempo, as manhas não entram não. Olha a minha chance de empatar. Quase! É, Tânio. Tá me devendo uma caixinha de cerveja. É, infelizmente. Comenta aí se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Pra nós fazer mais e convidar outras pessoas. É massa, né, Tânio? É bom. E vamos treinar pra não fazer tão feio. Tânio. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho